Então você decidiu comprar a sua primeira Alexa e se deparou com vários dispositivos Echo da Amazon. Ou não, simplesmente você quer comprar mais um dispositivo e ainda tem dúvidas qual escolher. Eu tenho uma boa notícia porque você está no vídeo certo e eu vou te ajudar com isso. E como vocês podem ver, já tem aqui alguns dispositivos em casa. Todos eles possuem algumas semelhanças, mas também tem suas características específicas. Então, por exemplo, em todos eles você vai conseguir acionar a Alexa. O que a Alexa pode fazer por você? Bom, primeiro ela pode te responder, responder dúvidas. Ela faz buscas na internet e faz coisas também engraçadas, né? Conta piada, meme, imita famosos, personagens, batida de funk, beatbox e por aí vai. Dá pra se divertir muito com ela. Mas também tem o lado sério da Alexa. Você pode criar lista de compras, lembretes, alarmes, fazer ligações entre os dispositivos. E ela também pode controlar sua casa inteligente. Desde acender ou apagar lâmpadas até controlar sensores, fazer rotinas. Por exemplo, posso ter uma rotina aqui com sensor de porta que na hora que eu abro aqui, o estúdio automaticamente já acende as luzes. Liga, por exemplo, o meu PC, o ar-condicionado. Eu já mostrei muita coisa assim aqui no canal. Depois você pode explorar a playlist aí de casa inteligente. Ah, e claro também que você vai pedir ela pra tocar sua música, seu podcast favorito, notícias. E os dispositivos que possuem tela, você vai conseguir até assistir seus filmes e séries preferidas. Obviamente que você vai ter que ter serviços de streaming contratado. Seja o Amazon Music, Spotify, Prime Video, Netflix. Você contratou o serviço, utiliza aí na sua TV, smartphone e vai poder usar também nos dispositivos eco. Só mais um detalhe que muita gente tem dúvidas é que nenhum dos dispositivos possuem bateria interna. Então você vai precisar sim conectá-los à tomada, beleza? Eu tenho uma outra boa notícia pra vocês que eu tô postando esse vídeo justamente nas datas do Prime Day. Provavelmente vai ser um dia antes. E o Prime Day é simplesmente o melhor dia pra você comprar na Amazon, principalmente quando falamos de dispositivos eco. Então ao final do vídeo, depois de decidir qual você vai comprar, é só conferir todos os links aí na descrição que vai estar aí já separadinho pra vocês com o melhor preço. Se você tá assistindo esse vídeo depois do Prime Day também, não tem problema. Os links vão estar aí atualizados pra vocês. E a última coisa é que pra você aproveitar o Prime Day e vários outros benefícios da Amazon, você precisa ser um membro Prime. Eu vou deixar aí na descrição um link com 30 dias grátis pra você assinar o Amazon Prime. Experimente o serviço, são muitos benefícios. Frete grátis, ofertas exclusivas, filmes e séries no Prime Video. Mais de 2 milhões de músicas com Amazon Music. Prime Reading, pra ter acesso a revistas e e-books. E até o Prime Game, você consegue fazer download de jogos e resgatar itens nos jogos também. Beleza galera, vamos lá. Vamos deixar os dispositivos com tela pro final. O primeiro deles é o Echo Dot de terceira geração. Esse disquinho aqui, que hoje é o dispositivo mais em conta. Como já expliquei, você vai conseguir dar todos os comandos pra Alexa, escutar sua música, enviar avisos. Ele possui aqui ó, 4 microfones e um alto-falante. Ele também pode se transformar em uma caixinha Bluetooth. Você pode se conectar a ele pelo Bluetooth com o seu smartphone e reproduzir o que você quiser. E aqui atrás você tem uma saída de áudio P2, né? 3.5 milímetros. Então você pode transformar uma outra caixa de som comum em uma caixa inteligente. Basicamente, você dá os comandos aqui pro Echo Dot 3 e o som sai nessa outra caixa. Mas é uma caixa mais potente. Isso é bem legal. Aí chegamos no Echo Dot de quarta geração. Essa bolinha, agora com um novo design. Antes a gente tinha um LED em cima, né? No Echo Dot 3. Agora é embaixo. Aqui também nós só temos um alto-falante. Mas dá a impressão que ele é um pouco mais alto do que o Echo Dot 3. Porque aqui ele é direcionado pra frente. Então dependendo da posição que você deixar aí, vai dar a impressão que é um pouco mais alto. Outra função dele também é que se o alarme tocar, né? Você colocou um alarme. Ao posicionar a mão sobre ele, você ativa o modo soneca. E ele também vai ter a saída P2. E a gente tem uma outra versão dele também, que é o Echo Dot 4 com relógio. Aí você consegue visualizar o relógio. Consegue visualizar também timers, alarmes. Pra colocar, por exemplo, na cabeceira de uma cama. Perfeito. Aí chegamos no Echo de quarta geração. Que olhando pela foto até parece um Echo Dot 4, né? Porque tem o mesmo formato. Porém é um produto com características totalmente diferentes. Ele é bem maior, tem o dobro de potência. Pois aqui nós temos um woofer e dois tweeters. Pra justamente proporcionar esse som de alta qualidade. Ele tem sete microfones, então ele escuta melhor. Aí a conexão P2 agora é entrada e saída. Então além de você poder conectar uma outra caixa de som. Você também pode conectar, por exemplo, no seu PC, em uma TV. E fazer com que o som saia dele, né? Do PC ou da TV. E além disso, você pode parear ele também com o Fire TV Stick da Amazon. Uma outra grande vantagem dele também é que ele possui sensor de temperaturas. E você pode usar isso nas rotinas. Então, por exemplo, quando eu tiver aí, sei lá, 28 graus, vai acionar o ar-condicionado. Pode usar a imaginação. E outra coisa também é que ele é um hub Zigbee. Então você pode fazer automações com o protocolo Zigbee, sem depender do Wi-Fi. Aí chegamos no Echo Studio e esse é o dispositivo com a melhor qualidade sonora. É realmente pra você dar aquela festa. Tem muita potência, muito grave. E uma qualidade absurda. São cinco alto-falantes, estrategicamente posicionados. Também vai ter a conexão P2, entrada e saída. Além disso, ele tem entrada ótica. Então você pode usar na TV. Sem falar que você pode usar dois. Parear os dois e usar como se fosse uma ação de bar. É uma qualidade absurda. E ele tem tecnologia que se adapta a qualquer ambiente pra te entregar a melhor qualidade possível. Aí chegamos no primeiro dispositivo com tela, que é o Echo Show 5. Agora o detalhe é que você consegue configurar tudo pela tela. Você não depende tanto do aplicativo pra você fazer as configurações. Então aqui mesmo, você pode se conectar no Wi-Fi. Aqui a gente tem algumas interações a mais, né? Então, previsão do tempo. Posso colocar aqui também fotos, né? Transformar ele no porta-retrato digital. Mas vamos precisar da nossa conta do Facebook. O Echo Show de segunda geração, ele tem uma tela de 5.5 polegadas. Possui uma câmera de 2 megapixels. Pensando na questão de privacidade, posso desligar a câmera. Por essa mesma câmera, eu posso monitorar a minha casa, né? É uma câmera de segurança. Eu consigo visualizar isso pelo aplicativo. Olha só. Muito bacana isso aqui. Essa é uma função chamada de Drop-in. Não preciso que outra pessoa atenda. Eu simplesmente ativo e já consigo ver tudo que está ao redor dele. E no Echo Show 5 de segunda geração, eu vou ter apenas um alto-falante. Então, não tem aquele som com tanta qualidade. Seria mais ou menos ali um Echo Dot 3 mesmo. Ele é ideal para colocar na mesa de trabalho. Talvez na cabeceira também. Por aqui, por exemplo, eu consigo acionar os meus dispositivos de casa inteligente. Rotinas, músicas. E aqui na parte de vídeo, eu tenho o Prime Video e Netflix instalado. Agora, YouTube e outros serviços, eu preciso acionar pelo navegador dele. E o bacana é que eu posso controlar tanto Netflix como o Prime Video apenas com a voz. Posso pedir a Alexa para abrir determinado filme. Colocar no minuto que eu desejar da série. Parar, reproduzir. Que estou no perfil de criança aqui das minhas filhas. Então, ou seja, nos dispositivos com tela, além de usar a Alexa, você também pode usar no toque. Como se fosse um smartphone ou tablet. Aí, chegamos no Echo Show de primeira geração, que ainda está sendo vendido. Mas nós também temos o de segunda geração. Agora, nós temos uma tela de 8 polegadas. Câmera de 1 megapixel. Vai fazer tudo que o Echo Show 5 faz. Porém, agora nós temos uma qualidade muito melhor de som. São dois alto-falantes e a qualidade é muito semelhante ao Echo 4. Qualidade muito legal mesmo. Vai ter quatro microfones. É ideal para você colocar numa cozinha. Ou mesmo numa sala também, para deixar ali umas fotos passando. E ele também tem saída P2. Você pode ligar outra caixa de som nele. E o que muda no Echo Show 8 de segunda geração? Primeiro, vamos ter um processador com melhor desempenho. Esse é o primeiro upgrade. E vamos ter também uma câmera melhor. Agora, a câmera é de 13 megapixels. Com uma lente ultra-wide. Então, tem um campo de visão amplo. E a câmera agora também tem enquadramento e movimento automático. Então, se você desenquadrou um pouquinho ali, automaticamente ela já te enquadra de novo. E agora, não temos saída P2. A qualidade de som continua a mesma. Aí, chegamos no Echo Show 10, que é um equipamento realmente impressionante. Ele vai fazer também tudo que os outros fazem. E o bacana é que ele pode girar a tela, né? A câmera, a tela. E consegue uma visão de 360 graus. E uma função bem interessante é que ele pode acompanhar o seu rosto. Então, por exemplo, você está assistindo um filme ou está em uma ligação de vídeo e precisa movimentar na cozinha, ele vai te acompanhar. Assim, você continua assistindo sua programação. Ou, se for chamada de vídeo, a pessoa vai continuar te vendo. Ele também possui um hub Zigbee e, em relação à qualidade de som, é o segundo melhor. Ele só vai perder mesmo para o Echo Studio. Aí, chegamos no último Echo Show. Vocês viram ele aqui, né? Que é o Echo Show 15. Esse quadro gigante de 15.6 polegadas. Ele tem dois alto-falantes, um em cada lado aqui. Para ter uma experiência melhor, é interessante encostar ele na parede. Ele até tem suporte para deixar assim na mesa. Eu não estou usando suporte aqui, ele para. Só que não dá para deixar assim, né? Qualquer esbarradinha aqui vai cair. Só que não vem com esse suporte. E o som dele vai ficar acima do Echo Dot 4 e abaixo do Echo 4. E você pode usar ele tanto na horizontal como na vertical. Excelente opção para ser o coração da sua casa inteligente, né? Onde você vai acionar tudo aqui. Mas é uma excelente opção para você colocar aí na cozinha também. Eu coloquei o meu aqui na brinquedoteca. Uma sala que a gente deixa os brinquedos ali para as crianças. Elas podem pedir música, assistir os desenhos. Tem esse formato de moldura, né? E aqui a gente tem algumas coisas a mais. Temos aqui esses widgets. A gente pode adicionar mais. Aqui eu tenho previsão do tempo, músicas recomendadas. Os dispositivos principais de casa inteligente. Vou ativar aqui a luz principal do estúdio. Olha como clareou mais. Lista de compras. Você pode vir aqui e adicionar mais. Eu posso também assistir aqui, ó. Minha série favorita. E aqui também o bacana é que eu posso criar perfis para as pessoas da família. Então, ó. Ele aqui vai me identificar. Olha só. Bom dia, Max. Já é de madrugada, né? E eu posso ver anotações específicas aqui para mim. Uma pessoa da minha família fez. Ele vai sugerir coisas específicas para cada usuário. Isso é muito legal. Agora, em relação à câmera. A Amazon colocou aqui uma câmera de 5 megapixels. Tem várias outras coisas que eu posso explorar aqui. Eu já fiz um review completo no canal. Vou deixar aí na descrição também para vocês. Ah, e só um detalhe. Falei que ele não vem com suporte para colocar na mesa, né? Mas vem com suporte de colocar na parede, tá? O meu está parafusado lá. E, inclusive, aqui nós temos o padrão VESA. Então, você não precisa ficar limitado ao suporte dele. Vamos supor que você quer colocar ele aí num suporte articulado. Padrão VESA. Vai funcionar. Vai dar certo. Todos os dispositivos ECO que tem câmera. A gente pode fechar elas aqui também, né? Desligar ela. A Amazon é bem rigorosa com essa questão de privacidade. Botões também, né? Mutar, volume. A gente tem isso nos outros dispositivos. Eu acabei nem colocando música aqui porque não dá para ter muita noção pelo vídeo. Mas, basicamente, é assim, ó. Primeiro, a gente tem o ECO DOT 3 e o ECO DOT 4. Ambos possuem uma qualidade muito semelhante. Eu arrisco dizer que o ECO DOT 4 é um pouquinho mais alto por causa do direcionamento mesmo do alto-falante. Aí vem o ECO SHOW 5, um pouquinho melhor do que o ECO DOT. Após o ECO SHOW 5, nesse ranking de melhor qualidade de som, vem o ECO SHOW 15. Depois do ECO SHOW 15, vem o ECO 4. Aí, depois, o ECO SHOW 8, que tem uma qualidade bem semelhante ao ECO 4. Depois do ECO SHOW 8, é o ECO SHOW 10. E, por fim, o ECO STUDIO. O editor vai colocar um ranking aí para vocês. Agora, para finalizar mesmo, vai dois bônus aqui. Dispositivos que também eu consigo acionar a Alexa. O primeiro deles é o ECO BUDS. Fone de ouvido Bluetooth, que tem cancelamento de ruído ativo. Eu posso acionar a Alexa para controlar a música, fazer ligações, acionar dispositivos de casa inteligente, criar lembretes, tudo sem tirar o smartphone do bolso. Aqui nós vamos ter 6 microfones, 5 horas de reprodução por carga e mais 15 horas aqui no estojo. E é compatível também com computadores. Então, você pode conectar ele no seu notebook ou no seu PC, que tem acesso a Bluetooth. E agora, com o aplicativo da Alexa oficial para o Windows 10 e o Windows 11, você consegue também acionar a Alexa por lá, porque ele vai funcionar com o microfone também. Eu tenho que testar, mas tudo indica que funciona assim. Você encontra ele com o estojo de recarga com fio, que é o mais barato, ou sem fio, que é um pouco mais caro. E o último bônus é o Fire TV. Estou aqui com o Fire TV Stick Lite. Hoje, até o Lite, ele já vem com o controle mais completo, com mais botões. Esse aqui foi a primeira versão que eu comprei, que basicamente vai transformar a sua TV antiga em uma Smart, dando acesso a aplicativos como Netflix, Prime Video, Disney Plus, dentre vários outros. Ou se a sua já é Smart, porém é aquela Smart TV com sisteminha bem fraco, lento, você consegue transformar ela agora numa Super Smart, dando acesso a ela ao sistema do Fire TV Stick da Amazon. E tem ele Full HD e 4K. Fica a sua escolha. Pelo controle, eu também consigo acionar a Alexa, dando os mesmos comandos que eu faria com os outros dispositivos Echo. Bom, é isso galera, resumão pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem mesmo, não esquece daquele like, de se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Principalmente compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo aqui vai esclarecer a dúvida de muitas pessoas. E se você quiser entender mais sobre esse mundo de casa inteligente, tem uma playlist que vai estar aí na descrição. Não esquece de aproveitar as promoções, conferir todos os links aí na descrição. Me acompanhar também lá no Instagram mais de perto, porque eu posto também muitas coisas relacionadas à tecnologia. E eu vou fazer o seguinte, clica aqui embaixo, vou deixar pra vocês a playlist de casa inteligente. E aqui em cima um vídeo que o YouTube vai te sugerir, pode ser que você goste. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês.